Eu sou o trem, o trem bar Hoje ela é certa, eu não paro Mas antigamente eu não tinha nada Só porque eu tô de x1, eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Na piscina, na favela, quem sabe é nó Playboy imita o corte americano Ela sabe que é o cabelinho na voz Picada de Urily de africão De cana, no pé, na costa, no peito, bloco e na minha cintura Fazendo que o chicano liga a sirene da viatura Você é a cara do Flea W Faturando meia milha no meio Favela do quadro, mas não sei Toma 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 Ela quer toma Toma ou pente rau Na base tem uma piranha gostosa Eu sou o trem, o trem bar Hoje ela é certa, eu não paro Mas antigamente eu não tinha nada Só porque eu tô de x1, eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Rei na favela ou na pista Camisa listrada de gola Eu tô pagando tudo à vista Marrento no 4 a gola Tô representando meus criat Tirando os irmão da boca Minha rima mudou minha vida É por isso que eu vim pra mudar essa porra Cabelo na régua maciçado Tô com bordado na blusa Daquele jeito abusado Ela vem jogando a bunda O clima é quente, mas eu faço nevada Diz a onda que tu quer ficar Tem Ice, tem Nine, tem Busqueira um espelho pra dar fruto alto É Hoje tem piranha pra caralho Cheiro de coco do copão gelado Contido já que atualizado A novinha não resiste Antes que eu só entrar Ah, nós já entendeu que tá o trem, cara Mas deixa o pai rimar um pouquinho também Yeah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Só porque eu tô de xc40 baqueando Do lado uma gata no espelho se maqueando Pra saber se eu tô no evento elas escotam a tropa e vê se tá meu bando Viu na previsão do tempo que hoje vai chover jacaré no meu pane? Cama agora é king size Muita grana Pescoço pesa demais Muita grama Ouro é 18 quilates Aquela gama Tipo artigo 12 Importação de Doty e Gabbana Cabelinho na régua Little Hair na bala Felipe T-Rex na beca Q3 sem placa Hoje ela quer, não nega Tudo que nór quer, nór paga Sigo na fé Aquela Beat do Dallas Eu sou o trem O trem bar Hoje ela é certo Eu não paro Mas antigamente Eu não tinha nada Eu sou o trem 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 Eu sou o trem